Cara, Daniel, Daniel Bounds, da Vendas WTB Academy. Eu achei o dia fantástico, é muito bom ver esses novos conceitos de vendas, essas novas ferramentas, essas novas metodologias serem disseminadas. É muito legal ver como que isso pode transformar a realidade das empresas que estão participando. E, pô, foi fantástico. Estou junto com o Thiagão nessa jornada de tentar disseminar essas práticas mais modernas de vendas para o mercado. E, conversando com as pessoas que participaram agora, é impressionante como abriu a cabeça de todo mundo. O pessoal que trabalha há 20, 30 anos numa empresa falou assim, caramba, eu estou conhecendo um novo mundo. Então, é muito legal, é muito gratificante. O que o Thiago ensinou hoje são conceitos que ainda pouquíssimas empresas no Brasil e até no mundo utilizam. E as empresas que estão utilizando estão revolucionando o mercado que a gente atua. Então, é muito legal enxergar novas empresas, novas pessoas tendo contato com esses conhecimentos, com essas técnicas, com essas metodologias. E eles entendendo o potencial de transformação que implementar isso nos negócios deles pode ter. Então, foi muito legal. E aí